Nossa, meu cabelo! Nossa, de apelidos horríveis! Uma tristeza, uma negação. Cabelo horrível. Bagunçado, emaranhado, muito sem vida. Eu vi ali, cabelo péssimo, destruído. Falei assim, é o meu. Shampoo ou condicionador para cabelo indefinido, que não sabe o que quer. Shampoo para cabelo palha. Shampoo para cabelo feio, para cabelo estragado. Eu acho que eu achei meu cabelo de difícil de lidar, sabe? Olha, nunca tinha pensado como eu trato ele mal desse jeito. Se eu falasse do cabelo de outra pessoa, desse jeito, assim, muito cruel. Eu acho que o meu cabelo, ele revela muito de quem eu sou, a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou. Então, eu vou olhar ele com muito mais afeto, com muito mais carinho. Eu acho que o meu cabelo é um cabelo, ele revela muito de quem ele é um cabelo. Eu acho que o meu cabelo é um cabelo de outra pessoa, Legenda Adriana Zanotto